sonhos todo mundo tem mas só quem acredita neles é que consegue realizá-los acreditar é buscar o melhor caminho as melhores oportunidades é correr atrás daquilo com que você se identifica é aceitar o novo é se adaptar é buscar a excelência em tudo o que faz e fazer as melhores escolhas acreditar é o começo de tudo nós acreditamos nos seus sonhos no seu potencial estamos prontos para te ajudar a torná-los realidade a universidade do iuti diferente das outras parecida com você o